O clima seco presente em boa parte do ano em Mato Grosso do Sul contribui para que ocorram incêndios florestais e por esse motivo é preciso estar preparado para o controle do fogo caso necessário. Os incêndios são a maior causa de destruição da vegetação, afetando o equilíbrio do ecossistema. O SENAR, com o objetivo de reduzir o número de ocorrências durante o ano, oferece o curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. O curso aborda os conceitos básicos, técnicas de prevenção e combate aos incêndios, além de noções de socorro. Ao final do curso, você estará apto a aplicar as técnicas corretas de prevenção e combate caso necessário. A capacitação dura 16 horas e para participar é preciso ter no mínimo 18 anos e ser alfabetizado. Quer saber mais? Acesse www.senarms.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o SENAR MS, de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Até lá!